Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar, olha só o Elon Musk pensou em comprar a Globo, hein? Ele tá perguntando o preço da Globo, olha só que coisa. Não, ele não vai comprar a Globo, e ninguém quer que ele compre a Globo, porque a Globo é uma roubada. É o que eu falo pra vocês, o pessoal tem que parar de se preocupar com a Globo. A Globo é passado, meu amigo, é o que eu falo pra vocês. Esse negócio de ficar tripudiano em cima da Globo chega a ser crueldade com eles, né? É passado, deixa eles tentarem se virar lá. Eu não torço contra a Globo, não, assim, eu discordo da linha editorial deles. Eles são evidentemente à esquerda, estão evidentemente querendo ser sustentados pelo Estado, pelo governo Lula. Mas mesmo com isso, eu não critico, porque deixa os caras encerrarem a vida deles em paz, né? É uma coisa que já tá caminhando pro fim mesmo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por William L.F., perdedor genérico do BBB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, o Joaquim Teixeira, né? Vocês conhecem o Joaquim Teixeira, uma conta de paródia e coisa e tal, faz muita brincadeira aqui no Brasil. E falou aqui, E você pode facilmente gastar alguns dólares e comprar uma empresa de televisão aqui e salvar o nosso país, né? Aí botou aqui a Globo, esgoto da Globo e coisa e tal, né? E o Elon Musk respondeu, Quanto custa, né? Depois ele botou uma carinha aqui dizendo que é brincadeira, tá brincando, né? Não vai comprar a Rede Globo. O Elon Musk é inteligente. Ele não é burro, entendeu? Ele não tá aqui pra resolver todos os problemas do Brasil, não. Ele tá aqui pra ganhar dinheiro. No que ele tá muito certo, é o que eu falo pra vocês. O brasileiro tem essa coisa com lucro, dizer que não, quem busca o lucro tá errado. Ah, a pessoa só busca o lucro. Até o Alexandre de Moraes, naquele discurso dele, todo errado, lá, falando, Não, porque são mercantilistas estrangeiros que buscam apenas o lucro. Como se isso fosse ruim. Porque pra você ter lucro, você precisa gerar valor pra sociedade. Então você buscar o lucro é bom, você tá gerando valor pra sociedade, né? O Elon Musk tá interessado no caso brasileiro, eu já expliquei pra vocês por quê. Porque ele quer usar o Brasil como um exemplo pros Estados Unidos, né? Ou seja, ele sabe que aqui no Brasil ele vai perder dinheiro com essa briga, Mas a expectativa dele é salvar dinheiro lá nos Estados Unidos, é conseguir crescer lá, né? E vamos combinar, né? Lá é um mercado muito maior do que o do Brasil. O pessoal tem muito mais dinheiro do que aqui no Brasil. Tem muito... A economia é muito mais dinâmica e coisa e tal. Então, assim, ele aceita perder aqui no Brasil, perder grana pra comprar a briga pela gente, Pra ganhar lá. E tá certíssimo, não tem nada de errado nisso daí. Ele não tá agredindo ninguém, não tá fazendo nada de errado. Tá só realmente lutando pela liberdade. É uma excelente notícia isso. Agora, comprar a TV Globo, meu amigo, pra quê, cara? Pra quê comprar a TV Globo? Já era. A TV aberta como um todo tá acabando. Assim, acabando no sentido... Não vai acabar nunca, tá? Não é que vai um dia desligar os canais todos, nunca mais vai ter. Vai continuar tendo por quê? Porque você tem saguão de aeroporto, você tem consultório de dentista, você tem essas coisas que o pessoal quer botar uma coisa ali pra ficar passando uma programação o tempo todo. E por enquanto, por enquanto, ainda não tem muitos canais do YouTube que fazem isso, né? Podia até ter, né? Podia ter um canal ao vivo, 24 horas, que fica passando outros vídeos de outros canais e coisa e tal, e simplesmente replicando aquilo direto na televisão e coisa e tal, né? Seria quase uma televisão via YouTube, né? Mas não tem isso ainda. Então o pessoal prefere botar lá uma coisa na Globo e deixa a Globo rolando lá, não tem problema, né? Ah, mas tem gente que assiste a Globo. Tem, tem gente que assiste a Globo ainda, gente. Essa ilusão, você tá com a ilusão de que ninguém mais assiste a Globo. Eu não assisto mais, eu sei que você que me assiste aqui também não assiste mais a Globo. Mas ainda tem muita gente que assiste. Tem muita gente que assiste ainda, né? Então, mas o que eu falo? Quem são as pessoas que assistem a Globo ainda? São as pessoas que têm problemas com tecnologia, o pessoal mais velho, não tá acostumado a usar TV, Smart TV, né? Que você pode usar o YouTube e coisa e tal. E são pessoas mais velhas ou pessoas que não têm capacidade tecnológica ou pessoas muito pobres que não têm pacote de dados. Então, assim, a TV ainda é importante, né? Mas ela tá decrescente, ela tá caindo, esse mercado tá caindo. Não justifica o Elon Musk investir e comprar a TV Globo, né? O pessoal tá brincando aqui. Aí botaram aqui o valor do mercado. Olha só, o Dom aqui colocou. Valor do mercado do Grupo Globo, 15 bilhões de reais em 2021. 15 bilhões de reais dá 3 bilhões de dólares, né? Uma pequena fração do Twitter. Mas, de novo, a questão não é o preço, a questão é o valor, né? Você não compra uma coisa que vai desvalorizar. Ninguém tem interesse em comprar coisa que vai perder o valor no tempo, né? A Rede Globo, hoje, ela tá no auge do valor dela para os próximos anos. A tendência é só cair, né? Ela postou no Globoplay como a alternativa para ela. Ela sabe que precisa ir para o streaming, porque na TV aberta, eles sabem que, né? Eu falei para vocês, até aquela ideia que eu falei aqui de abrir os estúdios para permitir produtores independentes gravar coisa na Globo. Eles já estão fazendo isso, né? Já tem um monte de produtor independente usando os estúdios da Globo e coisa e tal. Porque é isso. Eles têm que capitalizar os ativos que eles têm, né? Eles têm realmente um know-how muito bom. Isso não dá para negar. Eles têm câmeras profissionais, têm ilhas de edição profissional. Coisas que, meu amigo, se eu for comprar aqui para fazer meus vídeos, eu tô fundido. Eu vou ficar o resto da minha vida pagando aquilo. Não tem essa, não. Aqui é camerazinha baratinha, dá 20 e resolve e pronto. E sai assim, né? Lá, não. Eles têm uma coisa que dá para fazer filme. Dá para fazer efeito especial de filme. Essas coisas todas. Isso não é barato. Isso não é hardware normal, né? Enfim, eles têm esses ativos todos, mas o principal que é a geração de valor deles para a sociedade está acabando, né? Como eu falei, as pessoas preferem escolher o que elas vão assistir. Depois que você começa, que você aprende a escolher o vídeo no YouTube, a escolher a playlist, a fazer as coisas escolhendo o que você vai ver, porque, pô, tu não quer voltar para a Rede Globo que tu senta, ah, não, agora tá passando Lagoa Azul pela milésima quinta vez na Rede Globo na sessão da tarde, né? Pô, já vi esse filme, era cheio de coro o filme, pô, não sei o que lá. A menininha, como é que era o nome dela mesmo? Cara, hoje em dia já é uma senhora, né? Deve ter neto já, né? Brooke Shields, caraca. Era bonita na época, né? Porra, mas agora... Bom, enfim. O fato é o seguinte. A Rede Globo, ela é um ativo em depreciação. O pessoal sabe. É o que eu falo para vocês. A Rede Globo, do ponto de vista de gestão empresarial, eles não são ruins, não. Eles estão correndo atrás de fazer alguma coisa produtiva. O problema é que não tem muito. Então, o Elon Musk não vai fazer uma burrada desse. Ele sabe que ele tá jogando dinheiro fora fazendo isso, né? E aqui tá o pessoal brincando aqui. Não, pode comprar, é baratinho, coisa e tal. Aquela torcida do pessoal mostrando aqui a Rede Globo com o X, né, do Twitter, né? Não, é lógico, seria engraçado pra caramba, mas não vai acontecer isso, né? O pessoal brincando aqui, todo mundo rindo e coisa e tal. É lógico que o Elon Musk não vai comprar a Rede Globo, né? Mas a Rede Globo tá precisando de alguém que compre ela mesmo, né? Porque o pessoal coloca aqui que a Globoplay tem um grande sucesso, chegou a 30 milhões de usuários e supera a Netflix no Brasil. Mas repara que a Globoplay só dá um número de usuários, não dá um número de assinantes. Por quê? Porque você pode se inscrever na Globoplay pra ver a programação da TV aberta. E muita gente faz isso. Eu mesmo tenho uma conta na Globoplay que eu uso pra ver TV aberta. Então, assim, mas eu não pago nada, né? Se eu tiver que pagar, é, não, obrigado, não quero não, entendeu? Porque eu não vejo valor no que eles oferecem. Aí é uma questão de gosto, realmente, né? Tem gente que gosta de ver novela, né? Eu acho que é uma coisa mais do passado. Eu me atraio mais por vídeos e seriados mais rápidos, que sejam autocontidos, que você possa assistir aquilo numa hora, entender a história. Mas tem gente que gosta de novela. Aí é uma questão de gosto, no final das contas. Pra quem gosta de novela, eu acho que vale super a pena assinar a Globoplay. Não vejo problema nenhum nisso. Mas aí que tá. O número de usuários, que inclui os usuários grátis, né? É muito maior que a Netflix. Mas o número de pessoas que efetivamente pagam mensalidade da Globoplay deve ser uma fração disso daí. Não deve ser nem perto de 30 milhões, né? E ainda tiveram um problema, cara, com a fuga de assinantes do Big Brother Brasil, né? O Ricardo Feltrin, pra quem não sabe, ele tem um canal no YouTube também. É muito interessante. Ele é uma pessoa dessa área de jornalismo e coisa e tal. Então ele tem um know-how. Ele conhece as coisas por trás, né? Então o canal dele é muito interessante. Recomendo muito. E ele fez um vídeo falando sobre a fuga dos assinantes da Globoplay, né? Por quê? Tem um pessoal, que eu confesso pra vocês que eu não consigo entender isso. Mas, de novo, gosto é gosto, né? Cada um tem o seu, né? Como diz o ditado, né? Gosto é igual o cu, né? Cada um tem o seu e alguns não limpam muito bem, né? Enfim, o pessoal gosta do Big Brother Brasil. E aí o pessoal assinava a Globoplay para ver o Big Brother Brasil. E quando você assina a Globoplay, isso é normal também, a Netflix tem isso também. Se você paga o pacote de um ano, é mais barato. Aí o pessoal pagava o pacote de um mês, mensal, pra só fazer os meses do Big Brother. Aí termina o Big Brother, o pessoal cancela a assinatura. O pessoal quer só ver o Big Brother na Globoplay, né? Que coisa, né, bicho? Eu, sinceramente, se me pagassem, eu não assistia isso. Mas, enfim, tem gente... É o que eu falo, né? Não tem essa história, não. Cada um tem o seu gosto. E quem gosta, quem sou eu pra julgar as pessoas, né? Cada um gosta do que quiser. E aí acabou o Big Brother Brasil agora. E a Globoplay tem uma fuga de assinantes. O pessoal que assinou só pra ver o Big Brother Brasil foi todo mundo embora. Agora, ele tá explicando nesse vídeo também que, na verdade, isso é uma melhoria pra Globoplay, tá? Por quê? Porque até uns anos atrás, a Globoplay fazia um esquema de que Ah, você tem um mês grátis pra fazer na assinatura. Então você fazia a assinatura, aí tinha um mês grátis, só começava a pagar a partir do segundo mês. Aí o que o pessoal fazia pra assistir o Big Brother Brasil? Fazia a assinatura bem no dia do início do Big Brother Brasil, aí ganhava um mês grátis. Aí depois cancelava, fazia a assinatura com a conta da irmã ou da tia ou do jogueiro. Aí ficava mais um mês grátis, aí fazia a conta com a outra. Mais um mês grátis, pronto. Viu o Big Brother Brasil inteiro de graça, sem ter que pagar nada, entendeu? Isso que eles faziam até o ano passado. Até o ano passado? Não sei se... Até um tempo atrás. E aí, agora a Globoplay percebeu esse negócio e falou, não, não tem jeito. Durante o Big Brother Brasil, não tem período de 30 dias grátis. Você já começa a pagar de cara, mas de qualquer forma o pessoal paga durante o Big Brother Brasil e depois abandona a Globoplay, né? Enfim, Elon Musk, não compre a Globo. Pode deixar, já tá acabando. A Globo já tá nos últimos estertores dela. Não se preocupe com o que já passou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.